E onde é que ela é de monte? Na França E você através do disco que você conhece tudo isso? Como é que você sabe do adxin, por exemplo? Adxin? É porque meu pai bota vários CD para ouvir aí no carro Aí eu ouvi e gostei Ah, legal Quantos anos você tem? Sete Seu nome é mesmo, não é? Isso Que legal Olha só Qual é a música que você mais gosta? Diga aí Rapaz, você é massa Espera aí, como é que é Arvena Nossa? Sabia que é Arvena Nossa? A gente gravou antes, foi sucesso com os Modern Boys em 1963 Mas ele pode conhecer isso Mas é aquele que você gosta? Porque ele era pequenininho Qual é a música? É Lara Clara 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 Diz que sou a universidade Tanto sei O CD e aí eu ouvi nessa parte O primeiro CD que meu pai me botou todos os Modern Boys foi esse Que tinha a música lá E o grupo surgiu quando? Você sabe? Em 1958 Qual era a formação original? Espera aí, espera, espera Fala A formação original, você sabe? A antiga Quando começou o grupo, qual era a formação? Valdir, Roberto, Renato e Ronaldo E depois como foi que mudando isso aí? Mudando? Sim Quais mudanças? Valdir ficou Ronaldo Roberto E Renato Roberto Entrou o Mário Ficou de esquerda Que legal E Tris Pedrasse, qual era a formação original? Você sabe? Regina E Vinha E Mário Aí saiu E Vinha Entrou Mário Saiu Mário Entrou E Vinha Ficou assento É É É É Ele fica no Google pesquisando Eu pesquiso só Há um alguém Na multidão Que vai lhe adorar Com devoção Ei É Meu Deus Eu vou de casa Com Laura Tchuru tchuru Laura 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 Tchuru tchuru Laura 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 Tchuru tchuru Uuuu Uuuu